Olá queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Silverino Kiel Inclusive falo com vocês desde aqui de Cristalina onde se realizou o segundo congresso IAG com o título vocês não vão ver, mas está no banner aqui atrás Daniel e Apocalipse, Pilares da Profecia Neste congresso tivemos a oportunidade de contar com a presença especial do nosso querido amigo e também colaborador de trabalho Marcos Hernandes, ele é peruano e atualmente ele vive em Bolívia em Cochabamba, também contamos com a presença da Célia uma vez mais, palestrando e auxiliando na cozinha também com a dona Isabel, que nos prestigiou também com algumas palestras e também o nosso querido, amado amigo Aquiles Camar que colabora também com nossas atividades Estivemos reunidos aqui em Cristalina desde o dia 14 a 18 Cristalina Goiás é uma cidade que fica próxima a Minas, praticamente na divisa É um lugar de vegetação de cerrado com um clima muito, muito agradável, simples, mas muito, muito aconchegante Como nos congressos anteriores, além de termos sido muito abençoados com as palestras espirituais Foram diversos temas, fomos também abençoados com o pão físico Tivemos vários cardápios muito, muito especiais O pessoal da cozinha realmente caprichou Todo mundo trabalhou dando o seu melhor Até tarde, levantando cedo Para que a nossa mesa estivesse todos os dias bem servida Com um alimento muito, muito saboroso E nós não podemos deixar de agradecer todos vocês Que nos prestigiaram estando aqui de maneira pessoal Foi uma grande festa espiritual Louvores Muitos cânticos, né? Tivemos uma mini orquestra aqui E foi muito, muito especial Muitas pessoas refazendo os seus laços de união com o Senhor Muitas pessoas refazendo os seus laços de união entre a família Porque congressos como estes A irmã White mesmo fala que são excelentes oportunidades Para novamente reestabelecermos a nossa conexão com Cristo E também com aqueles que nos cercam todos os dias Então foi maravilhoso ver pessoas aqui todos os dias Tomando suas decisões por Cristo E levando um relatório extremamente positivo para os seus lares Nós agora estamos nos planejando para o nosso próximo congresso Que vai ser no mês de janeiro E aqui, como vocês sabem, as vagas são limitadas Pois o espaço é pequeno Então programem-se desde agora Porque já neste congresso Que realizamos agora Algumas pessoas desejaram vir Porém não poderam por causa de não existir mais vagas Então se for do seu interesse participar conosco desta grande festa espiritual Desde já passa a sua reserva O próximo congresso terá como título Prepara-te, ó Israel, para encontrares com seu Deus Agradecemos pelo carinho E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo congresso terá-te, ó Israel, para encontrares com seu Deus E até o nosso próximo congresso terá-te, ó Israel, para encontrares com seu Deus O fim da hora Tآ E até o próximo congresso terá-te, ó Israel E aí